Esse é o bonde dos cachorros, novinha Você sabe qual é a diferença da perereca e da periquita Presta atenção que eu vou botar pra você, mãe Um chama de perereca, outro de periquita Um chama de perereca, outro de periquita Qual a diferença, um acula e a outra quica Qual a diferença, um acula A perereca, pula, pula Pule a perereca, pula, pula Pule a perereca, pula, pula Pule a perereca, pula, pula Que a periquita, quica, quica Que que a periquita, quica, quica Que que a periquita, quica, quica Que que a periquita, quica, vai Empurra, se joga, fubora, vai Esse é o bonde dos cachorros, mamãe Pra brocar os paredões Um chama de perereca, outro de periquita Um chama de perereca, outro de periquita Qual a diferença? Uma pula e a outra aqui, cara Qual a diferença? Uma pula e a outra aqui Que a perereca pula, pula, pula Que a periquita, quica, quica Esse é o bonde dos cachorros, mamãe É pra trocar nos paredões, ô mãe Empurra, se joga, vambora, vambora Essa é a diferença, hein mãe Da perereca periguita Uma pula e a outra aqui